No sábado, a nossa equipe esteve lá no município de Abaré, Bahia, na divisa com Curaçá. O Projeto Pedra Branca é um dos maiores produtores de banana, goiaba, uma área de muitas frutas. E graças a Deus, caminhões e caminhões que saem dali com produtos do meio agro. Fomos convidados para participar de um dos campeonatos em que chegou a quase 20 mil reais de premiação na organização dessa competição. E vários times de Pernambuco e Bahia, o Vale e Bahia, chegaram a participar. O terceiro lugar, o Projeto Fugêncio de Santa Maria da Boa Vista, enfrentou os amigos da bola, do Ibozinho ali, bem pertinho, o Pambu, o Ibozinho, Ibo, Bahia. Você vai acompanhar, inclusive, os gols, a disputa ferrênia desses dois times, com jogadores, inclusive, coincidíssimos. Pessoal, talismã. Bola na direita, Lucas, vai pra cima, toca no meio. Bola boa, abriu, pode bater, pintou, olha o gol, olha a batida no canto! Olha o gol, olha o gol! Gol! Que lindo! O Bego saiu levando, fez a festa, tirou do goleiro, foi pro fundo dos barbantes. Olha o Batoré. Segurou por lá. Sapato nela. Bola na frente, essa daí é boa, pintou, bom gol do empate, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Tá sim, Ju! É dele a camisa número 17! A briga ali tá boa, hein? O Rafa tá suando, o Israel dá trabalho. Bola boba, quem sabe agora? Pintou, rolou, de letra, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol de letra! É dele a camisa número 9! Que cruzamento lindo, a bola rasteirinha! O Bego disse, essa é minha, meu filho, foi de letra, meteu no canto do goleiro Thiago. Agora, torcedor, Santa Maria da Boa Vista, projeto Fugência na frente, Bego, a marca da atilharia! O Bego fez a festa. Ele, o Sinésio, jogadores de uma habilidade muito grande, conseguiram esse terceiro, o Bego, né? Fez a festa, e que festa, hein? Esse é o apelido do artilheiro da tarde, início da noite. Agora, a briga maior foi pelo primeiro lugar. O Corinthians, sofrido, mas com jogadores de renome, ex-salgueiro Atlético Clube, Tentena, que é um dos grandes jogadores do futsal nordestino, fez parte dessa equipe. Só que a portuguesa de rodelas, a terra do coco, mostrou que o coco lá é seco, E que a água não estava tão fresquinha como o Corinthians esperou, não. Confira os gols. Forte abraço pra Budega Grill, no Poço do Trevo, loja de conveniência. Olha o gol pintando, olha o gol pintando, olha o gol! Gol! Comemora que a Bahia tá na frente! Comemora que rodelas abre o marcador aqui na Arena Alexia. Na experiência, lançamento pro Sushi. Sushi dominou, já foi pra cima, é perigoso, bateu! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Sissinho! 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 Ele veste a camisa de número nove! É reta final, minutos finais. Bola viajando de novo, sapato nela na trave! De novo no gol, Sissinho! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Corinthians! Sissinho! 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 De calcanhar tem a estrela marcada esse garoto! Autoriza o árbitro! Partiu o levantamento, a bola na barreira, vai pra fora! Acabou! Acabou, 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 acabou a final do campeonato aqui na Arena Léxia! Acreditem! O Corinthians é campeão 2024! Parabéns a toda a organização! Olha, o Vigílio merecia realmente ser o reconhecido do gol! O Sissinho tentou de letra e até tirou o goleiro da jogada, mas ficou a impressão de que o gol seria do artilheiro Sissinho! Mas, é só olhar a súmula e o Vigílio é que merecia comemorar realmente este gol!